Se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, é importante agir com rapidez. Ajudar a salvar uma vida é mais fácil do que você imagina. Basta aplicar a RCP somente com as mãos. O primeiro passo é ligar ou pedir a alguém que ligue para o número de emergência local. Posicione-se diretamente ao lado da vítima e coloque o calcanhar de uma mão no centro do peito da vítima e a outra mão em cima da primeira. Comprima o centro do peito forte e rápido até que chegue a ajuda. É importante comprimir pelo menos 100 vezes por minuto, o que equivale aproximadamente a esse ritmo. Esperamos que nunca precise fazer a RCP somente com as mãos. Mas se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, não tenha medo de tentar. Lembre-se de ligar para o número de emergência local e comprimir forte e rápido no centro do peito até a ajuda chegar. Sua atitude pode ajudar a salvar uma vida. Se você ver um adolescente ou adulto sofrer um colapso súbito, comece a RCP somente com as mãos. Para aprender mais, visite o site www.international.heart.org.